Música 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 É, eu boto que eu não sei! É o Yuri, que tá chamado Manoel? É o Yuri! É a Chirinhos! É a Chirinhos! É combinado, né? Você aperta os três e a frente branca também. É combinado, né? Então tem força da perna? Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Nossa senhora! Ixi! Vamos, Zé! Vamos, Zé! Ei, ei! Corta aí na bola! Vira a bola daí, carai! Vai! Vai! Vai, vai! Vai! É! É, é! É, é... Põe uma coisa, vamos pegar! Vai! 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 Isso aqui fica de mano. Já vai, leva o cara e levanta, mano. Dá pra ter que trocar. Música Música Vou chamar um pouquinho e até o lugar do Zé Música Música Aiiiii bom pin Música Vamos nessa! Alguém! Vai virando pin Alguém! Alguém! Nossa, vai para lá, ele vai embora. Nossa! Nossa! Agora é para dentro também. Música Música Gol, Zé! Você não entra nunca mais! Caralho! Voltou na fase, moleque! Se quiser! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?